Existe uma mentira muito grande a respeito da formação militar, dos colégios militares no Brasil. É uma mentira tão propagada que outro dia eu vi até o meu amigo Cortella caindo nela, dizendo que seria bom que todos os lugares tivessem o ensino da qualidade do ensino militar. Ele dizia, bom, já que o ensino militar tem qualidade, então bom era que fosse estendido a todos. Tipo assim, não vai ser estendido a todos. Mas não é verdade que o ensino militar é bom. Esse é o problema. As estatísticas mostram, as pesquisas mostram que o ensino de agulhas negras, o ensino lá do sul, o ensino aqui de Campinas, as academias militares em geral, é muito ruim. É muito fraco, é doutrinário, é de lavar o cerebral. Mas enfim, é um ensino que não leva as pessoas a lugar nenhum. Tem gente que eu falo isso e o cara fala, ah, Paulo, prova. A prova agora não precisa mais ser pesquisa. A prova agora é o presidente da república, Bolsonaro. E não dá pra ter a desculpa de que se trata de uma deterioração. Por exemplo, agora o ensino militar, como os outros, as escolas também está tudo ruim. Não, 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 Bolsonaro é da minha geração. Eu me viro bem no exterior com o meu inglês e com o meu francês. Bolsonaro não se vira. Ele chegou diante do representante americano aí que o visitou, deu continência, subserviência total, e aí chamou o cara como? Não chamou, né? Não sabe se virar em inglês, não sabe nada, não sabe oferecer um café. Ficou fazendo sinal feito um macaco, um símio. A escola pública me deu condições. Há uns anos 50 para 60, a escola pública era boa. Fiz a escola pública e ela me deu condições de sobrevivência. Lidar com o inglês, lidar com o francês. Eu sou da última geração que ainda pegou um pouco de grego e latim. Bolsonaro da minha idade, ele fez a academia militar enquanto eu fazia a escola pública. Mas pode falar assim, não, Paulo, eu vou ser inteligente, você estudou. Não, não, não. É questão disso. Fizemos a escola no mesmo período, só que ele fez a famosa escola militar, que é tão rigorosa, e eu fiz a escola pública no interior de São Paulo. Só que eu me viro nas línguas e ele não se vira. Tá entendendo? É isso, gente. É um engodo. Que escola militar? Escola militar o quê? Que militarização do ensino o quê? Que militarização da vida? Isso não faz ninguém virar gente competente. Isso é um engodo. O ensino militar é um lixo. É um lixo. Eles confundem a disciplina que leva a concentração de estudos com a disciplina que leva a obediência da macaca. Da macaca, dando continência. Macaco também dá continência, porra. Macaco, inclusive, tem um vocabulário maior do que o que se ensina nessas escolas militares. Sério. O grande problema dessa... Como é que se diz assim? Dessa aura é a mentira. É a mentira. Como eles vivem só entre eles, os militares, os concursos são entre eles, a carreira é entre eles, eles nunca competem com os civis. Então, entre eles, eles se enaltecem. Mas você pega qualquer um dessas academias aí, militar vai competir aqui no exterior. Não faz nada. Não vira nada. Não passa no Enem de jeito nenhum. Sim, gente, não passa. Vocês estão duvidando por quê? O Bolsonaro está aí, é o exemplo. Fez a academia, eu fiz a escola pública no mesmo período. Eu lido com o meu francês, eu lido um pouquinho com o grego, um pouquinho com o latim. Eu me virei muito bem trabalhando no exterior com o inglês que eu aprendi lá na escola. Claro que depois eu treinei. Mas o meu básico estava lá na escola, na escola pública. E ele? E ele? Agora, você vê os americanos, não consegue. Você solta o cara, o cara não consegue se virar. Se soltar esse sujeito em Israel ou nos Estados Unidos, não volta nunca mais. O Brasil fica sem presidente quatro anos. Porque cadê o Bolsonaro? Ah, se perdeu. Se perdeu. Não, eu te juro, gente. Te juro, é isso. É isso. Você vê que é engraçado isso pelo seguinte. Você pega uma série de outros presidentes que tinham dificuldade com a língua, mas o básico eles conseguiram aprender. Por exemplo, você pega o Lula, que ele tinha só o ensino básico, só o ensino técnico do Senai e Senac. Mas ele conseguia se relacionar, por quê? Porque ele escutou um pouquinho, ele entendia, ele falava algumas coisas, o assessor ia ajudando. O Bolsonaro nem isso. E ele tem o colégio. Tem o colégio, terminou o colégio. Chegou até a fazer um pouco do ensino superior deles lá da Academia Militar, que dava um diploma deles para eles de educação física. Eu também fiz esse curso. Também fiz. Antes de fazer filosofia, eu fiz educação física. Também fiz. Se puser eu para fazer dez flexões, eu faço, o Bolsonaro não faz. Somos da mesma idade. Até nisso, até nisso, esse lixo dessa educação dele não deu nada. Quer dizer, gente, enquanto nós não nos conscientizarmos que esses caras aí vivem dentro de uma mentira, de uma grande mentira, nós vamos sempre achar que eles são alguma coisa, mas eles não são. Eles não são nada. Você acha que uma pessoa que tem alguma coisa na cabeça, se não um grande estrume, iria nos Estados Unidos com um boné da campanha do presidente Trump? Você acha? Quer dizer, por mais que a pessoa fosse subserviente, isso é um comportamento de um adolescente vestir uma boné da campanha de um presidente estrangeiro sendo filho do presidente e sendo deputado, deputado bem votado. O que que tem esse cara na cabeça? Aí o pai chega aqui, o pai dá continência para o americano, já tinha dado continência para a bandeira. Em qualquer país do mundo, gente, se um presidente faz isso, ele é destituído na hora. porque ainda resta no mundo alguma coisa chamada nacionalismo. Ainda resta no mundo alguma coisa chamada patriotismo. Por mais que as relações sejam globalizadas, os Estados-nação ainda existem. Você já pensou o presidente francês ou qualquer outro presidente português, presidente argolano, chegar e dar continência para uma potência mundial? Você acha que ele volta para casa? Você acha que ele volta para casa? Não volta para casa. Esse, Bolsonaro fez isso. Ele não tem a dimensão do cargo que ele está ocupando. Ele não sabe qual é o cargo que ele está ocupando. a gente fica imaginando que ele tem um parafuso a menos, ele tem um QI um pouco abaixo do normal. Não é possível, não é? Não é normal, gente. Aí, se não bastasse isso, os filhos dele, além desse que foi para os Estados Unidos, que é uma topeira, o outro que ficou aqui ficou falando que querem matar o pai e quem quer matar o pai está próximo do pai. Pô, você não pode falar uma coisa dessa? O próximo do pai, ou é ele próprio filho, ou é o Mourão, pô. Quer dizer, ele está fazendo uma acusação ao vice-presidente da República. Como é que esse cara não... Meu Deus, será que esse menino é um débil mental que nem o outro? O mais votado, o número um, é um débil mental. Esse aqui está... Não, não, se o meu irmão mais velho é uma besta e eu não posso ficar atrás, eu tenho que também ser uma besta. Aí vem e fala uma coisa dessa. Gente, olha, sinceramente, eu estou pasmo, eu estou pasmo. As pessoas falam assim para mim, Paulo, você não pode ficar pasmo, esse pessoal segue Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é um cara é um cara que se você for num sítio, numa fazenda com ele, ele não entra. Ele não entra, porque existe aquele negócio nas fazendas chamado Matabu, não entra. Entendeu? Esse é Olavo. aí, você pode falar assim para mim, é, se ele que é o mentor, imagina os outros, mas a gente não quer acreditar nisso, porque está muito aquém da espécie humana, né? Os bolsonaros, a família em geral, é uma máfia, mas é uma máfia muito aquém da espécie humana. A sensação que a gente está é que a gente está assistindo uma, 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 como é que se diz assim? Não é uma comédia, é um pastiche. A gente está assistindo um pastiche. Nós vamos ter que, nós vamos ter que, que, que ficar atentos, né? Porque cada dia é uma notícia mais imbecil que a outra e uma parte da população parece que não está sacando que, que, que entraram por um clima de imbecilidade. Então, a gente tem que avisar, né? Toda hora contar a mesma coisa, para as pessoas, olha, platitativo, Olavo é isso, Bolsonaro é aquilo. Contar todo dia a mesma coisa. Cansa, mas vamos ter que fazer e vocês vão ter que me ajudar nisso daí porque nós estamos na resistência. Dá o like no canal, compartilha, assina o canal e lembre-se, gente, eu tenho um Facebook que é um Facebook que lotou, está cheio de gente. Então, se você quer se comunicar comigo, é mais fácil que você tenha a fazer é entrar na minha página, não no meu perfil, na minha página que é graudeli.filosofia facebook.com barra graudeli.filosofia Então, aí você vai ter acesso muito mais tranquilo, gente, porque a página já está lotada de gente. Então, vai lá, o perfil já está lotado. Então, vai na página graudeli.filosofia Tá bom, gente? Na resistência, hein?